Olá, eu sou Rose Farias, seja bem-vindo ao canal Observatório da TV. Vamos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Um Lugar ao Sol. Os capítulos vão ao ar do dia 6 a 11 de dezembro de 2021. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos. No capítulo de segunda-feira, Cristian Renato deixa o restaurante assim que avista Anchieta com Túlio. Túlio sonda Anchieta sobre o ex-funcionário que se parece com Cristian Renato. Bárbara liga para Ravi do celular de Lara. Cristian Renato avista o número de Lara tocando no celular de Ravi e acusa o amigo de estar falando com sua ex-namorada às escondidas. Cristian Renato pede desculpas a Ravi, que afirma que Lara deve estar à procura de Renato. Érica se sente culpada pelo infarto de Santiago. Cecília deixa claro para Ilana que só faz a campanha publicitária se Rebeca não participar. Ruth mostra a Túlio uma foto que encontrou na carteira de Ravi em que o motorista está abraçado a Cristian Renato em frente ao abrigo Caminho do Amanhã. Túlio resolve viajar com Ruth para Goiás. No capítulo de terça-feira, Túlio e Ruth fingem ser um casal interessado em adotar uma criança. Túlio fica intrigado com o fato de Ravi conhecer Renato. A Vani desconfia de Túlio e Ruth e manda uma foto para Ravi, se certificando de que o casal está mentindo. Inácia aconselha Joy a dar mais valor a Ravi. Bárbara pede ajuda a Janine para escrever uma carta a Santiago. Lara consegue um emprego de cozinheira e convence Matheus a se mudar para o Rio. Nicole resolve fazer um teste de dublagem. Breno e Ilana discutem. Cecília tem um bom desempenho na sessão de fotos para a campanha. Cecília se sente atraída por Breno. Cristian Renato consegue fazer uma cópia da chave de Ruth e invade a casa da amante de Túlio. Ravi encontra fotos de Ruth com Túlio. Cristian Renato investiga o computador de Ruth. No capítulo de quarta-feira, Cristian Renato conta a Ravi que encontrou os orçamentos superfaturados apresentados para Redentor. Cristian Renato avisa a Ravi que irá esperar Santiago deixar o hospital para contar sobre as falcatruas de Túlio. Santiago recebe alta do hospital. O médico avisa que Santiago não deve sofrer nenhum tipo de estresse, o que faz com que Cristian Renato seja obrigado a adiar o comunicado ao sogro sobre a conduta de Túlio e Ruth na Redentor. Ilana faz o procedimento de fertilização ao lado de Breno. Bárbara pede ajuda a Nicole ao saber que Cristian Renato escreveu o conto de Janine em um concurso de literatura em seu nome. Cristian Renato faz uma ligação de vídeo para Túlio e Lara vê a imagem do ex. No capítulo de quinta-feira, Lara tenta pegar o celular de Túlio e acaba expulsa do estádio. Túlio vai atrás de Lara que conta que foi noiva de Cristian. Túlio afirma a Ruth que vai desmascarar Cristian Renato. Paco reconhece Nicole no estúdio de dublagem e faz elogios à atuação dela no teatro. Bárbara fica surpresa ao ver Cecília chegar para o aniversário de Santiago. Noca pede demissão do restaurante. Túlio diz a Ruth que acha que Cristian Renato sabe que eles estiveram em Goiânia. Túlio e Ruth conseguem as imagens da câmara do prédio onde Renato aparece ao lado do irmão. Túlio e Ruth confirmam o horário da morte de um dos gêmeos e concluem que Cristian assumiu a identidade de Renato. No capítulo de sexta-feira, Túlio diz a Ruth que vai desmascarar Cristian Renato. Bárbara diz a Nicole que ela traiu sua confiança. Breno decide voltar para o Rio para ajudar o pai e Cecília pede carona a ele. Breno aconselha Cecília a conversar com Rebeca. Júlia jura a Felipe que parou de beber e pede ajuda financeira para gravar seu CD. Ana Virgínia aconselha Felipe a não dar dinheiro para Júlia. Javi aproveita a distração de Túlio e parte com o carro deixando o executivo no meio da estrada. Bárbara joga o celular de Cristian Renato na piscina. Túlio consegue um carro para seguir viagem. Breno fotografa Cecília. Santiago diz a Cristian Renato que ficaria muito zangado se ele traísse sua confiança. Túlio deixa Cristian Renato chocado ao chamá-lo de Cristian dos Santos. No capítulo de sábado, Cristian Renato ameaça Túlio de revelar suas falcatruas a Santiago. Javi confirma a Cristian Renato que Túlio sabe a verdade sobre o amigo. Cristian Renato se surpreende ao chegar a Redentor e saber que sua mesa foi transferida para a sala de Túlio. Cristian Renato avisa a Javi que vai ter que cumprir as ordens de Túlio e demití-lo. Ana Virgínia procura Júlia para pedir que ela não prejudique Felipe. Nicole avisa a Bárbara que conseguiu alugar a cobertura que era da mãe delas. Helenice avisa a Alípio que eles terão que se mudar. Túlio avisa a Cristian Renato que ele assumirá as irregularidades do executivo. Lara aborda Cristian Renato na saída da Redentor. Esse é o resumo da novela Um Lugar ao Sol. Obrigada por estar com a gente e antes de sair, deixe seu like, comente, compartilhe e siga a gente nas redes sociais. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijos e até a próxima novela. A gente se encontra por aqui no canal e 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 no canal.